Pô, mano, que sede Ô, Vitória Dá um gole de água na moral É só um gole, não vou beber toda, não Ai, eu não sei onde você colocou essa sua boca Nossa, mano, que fresca Hoje a comida está boa O que é isso, Vitória? Tô olhando pra ver se lavaram direito, né, véi Você tá aí há meia hora, já até terminei Calma que só falta o copo agora Tô com vontade de comer um doce Gente, eu trouxe o brigadeiro pra dividir Ai, eu quero Aqui, ó, pode pegar essa colher, pega esse aqui Tá bonzão, né? Quer não, Vitória? Não parece nunca fresca Deus me livre esse negócio aí todo de baba contaminado Tá vendo como ela é? Ai, meu nariz tá coçando Sua porca, pra isso eu não tenho frescura, né? A meleca é minha, pelo menos eu sei de onde veio Crianças, vocês vão querer comer o quê? Carne ou frango? Frango Carne Olha, eu vou comprar um ingresso do cinema, vocês querem assistir o quê? Homem-Aranha, Homem-Aranha Eu quero... esse Sobre amamentação de recém-nascidos, meu filho Uhum Você não quer assistir Homem-Aranha, mas você gosta tanto de filme de herói, olha só É, bora assistir Não E aí, querem fazer o quê nas férias? Viajar ou ficar em casa? Eu quero viajar Eu quero ficar aqui Nossa, você vai contra tudo o que eu falo Nada a ver É a minha opinião Crianças, vocês vão querer ir no shopping com a gente ou vão querer ficar na casa da vovó? Ficar na casa da vovó Logo você, minha filha, não quer ir pro shopping? Não, eu quero ficar na casa da vovó Eu quero ir pro shopping Tá, pode ser shopping, então Juliana Oi, Katrina Você vai fazer dupla comigo, né? Desculpa, não vai dar, eu vou fazer dupla com a Soraya Por quê? Porque ela é minha melhor amiga Sua melhor amiga Eu que tenho que ser sua melhor amiga É que a gente é amiga desde pequena A gente viaja junta Nossos pais se conhecem A gente vai perto do pijama Então ela é falsa com você, querida Eu duvido Pois ela contou pra mim um segredo seu Que você nem imagina Sobre o quê? Sobre o porão da sua casa No porão da minha casa? Não tem nada no porão da minha casa Ah, não tem não? Quando você abre a porta do porão E você dá de cara com Não fala mais nada Eu não acredito que ela fez isso comigo Soraya Oi? Quer fazer dupla comigo? Eu mesma não quero namorar nunca Claro, né Mirela? Você vê defeito em todo mundo Não, é porque eu acho que ninguém nunca chegou ao nível de ser meu namorado Nossa, Mirela, você é muito chata O que você acha do Hugo? Que só dorme o dia inteiro? E Pedrinho? O Pedro é nojento Não é não É sim Não é mesmo Tá vendo nessa sala que não tem nenhum menino que chega ao meu nível? Turma, temos um novo aluno Esse aqui é o Marco Marco, você pode se apresentar à sala? Eu acho que eu tô apaixonada Em 30 segundos Olha o maxilar dele Ele é tímido Observador Pouquinho heterotópico Caladão É ele Agora sim eu vou começar a namorar Você não disse que eu não quero namorar? Shhh Eu vou conquistar ele Alguém quer fazer dupla com o Marcos hoje Pra apresentar a sala As matérias A turma Eu Não, sem nome dela Tá muito longe Débora Eu Oi Bem que eu tava estranhando Pois é E teve mais Porque ontem Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Oi mãe Como é que a senhora tá? Tá tudo ótimo Minha filha Tudo indo Bom dia Chega depois do almoço E diz que tá de dia E bem capaz de querer que bosse almoço pra ela Porque ela acha que a nossa mãe é empregada Eu tava na praia Correndo até agora Um solzão Dia lindo Você precisa ver Sabia Enquanto ela tá aí se divertindo A gente tá aqui lascada Tendo que fazer almoço Mãe Depois você dá isso comigo Que eu quero te mostrar Meu carro novo Tá do jeitinho que eu queria Só se gapa pra nossa mãe Nossa mãe morrendo de dor nas costas E ela se gapando Absurdo Ah Esqueci de falar pra senhora Que eu vou ter que tomar remédio Pro colesterol mesmo Oh Minha filha Só traz problema pra nossa mãe Em vez de chegar aqui E falar de coisa boa não Tem que trazer miséria Sem noção E vocês como é que estão? Tudo ótimo Quer que eu bote macarrãozinho pra você comer? Vou colocar Minha boca tá suja de sorvete Larissa Uhum Ai não acredito Vou no banheiro limpar Não peraí peraí Deixa eu filmar primeiro Ah não Deixa eu filmar Corri Sorri Tá Gente Olha pra isso Dente de Catarina Todos sujos de sorvete É Você não sabe nem comer Toda vez isso Nossa O que que tá acontecendo? As meninas que se encontraram aqui Começaram a se bater no pandemínio Meu Deus Um arrago com o olho da outra e tudo Só filmar isso aqui Por que você me chamou antes? Porque eu tava buscando ajuda Não entendi Gente olha pra esse barraco Já arrancou um olho da outra Ixi acho que teve um acidente feio Para o carro Vou pegar meu celular aqui Isso isso Liga pra ambulância Não Eu vou filmar isso Ó Avenida 103 Interditada por um acidente de moto Mulher parece que voou por cima de Mas é isso Eu não me sinto suficiente Nada que eu faço Me dá aí meu celular Pra ligar pra sua mãe né Não Eu vou fazer um vídeo chorando Pra casa eu preciso fazer um edito De superação um dia Lúcia você tá com protetor aí? Sempre aqui ó Claro Eu tenho isso daqui Quebra Branco normal Eu tenho esse daqui Que é tipo base Eu tenho esse daqui Que é bastão Tipo base Eu tenho esse aqui Bastão em color E o que eu acho Que mais protetor Tipo Bora Lúcia Pera aí Deixa eu terminar de passar protetor Mas o dia tá nublado É e o raio ultravioleta Tira férias igual você né Tá descansando ele Só porque tem nuvem no céu Fica aí achando Ó peraí que eu vou te mostrar Tá vendo essa idosa aqui Ela passava protetor Só no rosto Esquecia do pescoço Aí o pescoço ficou todo enrugado E o rosto ficou lisinho Tipo assim Ela deve ter uns 70 anos E o rosto De 20 anos O sol hoje tá forte né Tá uma coisa de doido Quer um protetorzinho não? Um protetorzinho tá lá Pra proteger a pele? Não quero não É não Vai sim Um protetorzinho Vai passar sim Um protetorzinho lá Eu odeio passar protetorzinho lá É eu também vou odiar sua cara Daqui a 20 anos Vai parecer um dragão minha filha Vai parecer que fez harmonização facial Ao contrário Cheia de mancha Cheia de verruga Cheia de... Oi gente Que que é isso véi Por que que tem um avatar no meu carro? É... Tá concentra Concentração João Vinícius vai É... Vou fazer algumas perguntas Pra ver se você aprendeu mesmo Tá certo? Pai Cadê o carregador? Não sei Pergunta pra sua mãe Pai Posso sair? Pergunta pra sua mãe Pai Posso comer o resto do bolo? Ó Eu acho melhor você perguntar pra sua mãe Tá Essa aí é a nossa zona de conforto Se você não sair daí Você nunca vai ter problemas Mas se você quiser sair um pouquinho Você pode falar um... Ah Se sua mãe deixar eu deixo Aprendeu comigo ele Tá E se sua mãe não estiver por ali Você pode falar o que? Aproveita que sua mãe não tá por aqui Agora a frase que a gente mais gosta de ouvir Puxou o pai Orgulho Tá Agora o seu filho te pediu pra você Lávar ela em algum lugar Na hora do jogo? Exatamente E se eu não gostar de futebol? Aí eu não sei Pergunta pra... Ana Paty, quanto tempo? Né menina Faz quanto tempo que a gente não se vê? Uns 5 anos? Desde a escola Uhum Mas a gente tem que marcar alguma coisa Ué, vamos marcar logo agora Quinta, você tá livre? Pera aí Não, quinta não dá É dia de yoga Pode ser na sexta, então Sexta é seu aniversário pra ir Ó, fim de semana Provavelmente eu vou estar doente E como é que você sabe o dia que você vai estar doente? Ô minha filha, nesse tempo o fio não precisa nem de previsão Tá começando a tacar aqui já Daqui pro fim de semana eu tô gripada com certeza Dia 15 Depilação Março do ano que vem Que dia? Dia 28 Tem skincare marcada Você tem dia marcado pra fazer skincare? Tá bom, tá bom É... De abril de 2030 2030 meus pais fazem 25 anos de casado Bonda de prata E é bem no dia 17, acredita? Pô, que pena então Não dá pra gente se ver mesmo Não, Paty Mas a gente vai se falando Quando surge uma brechinha na agenda Eu te aviso De 2100 você vai poder? Ai, ô, 2100 eu vou estar livre Com certeza É, com certeza você não vai ter nada marcado Já copiaram a última parte? Já sim, professora Então vou apagar, tá? Uhum Meu Deus Fernanda Hum? Eu sei que a gente só começou a se falar faz duas semanas Mas... Vai logo Quer namorar comigo? Eu sabia Meu Deus Coitada Aceita 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 Merda Uhum Obrigada Mãe, chegou logo Pelo amor de Deus Aconteceu uma coisa horrível Tô indo, tô indo Fernanda A gente tá namorando, né? Claro que... Casalzão, parabéns Você aceitou Minha mãe chegou Eu vi a porta aberta Aí eu pensei que eu tava na minha casa Porque... Era o mesmo andar E é muito parecida É igual, na verdade Igual a minha casa Ai, meu Deus Eu tô com medo Eu tô tremendo Eu tô tremendo Não, não vou fazer nada com você Eu juro Por que você invadiu minha casa? É que a decoração é muito parecida Com a minha Você quer me sequestrar? Não É hoje, meu Deus Eu vou aparecer na Globo Meu Deus, meu Deus Não, hoje não Tô bonita, tô bonita Não fazer nada com você Eu vou ligar pra polícia Não, por favor Desculpa Eu vou ser profissional Não, eu não vou se sequestrar Nem nada, eu juro Eu tenho que resolver isso Como? Ah Ai, olha o que temos aqui Você sabe que esse vinagre é de maçã, né? Uhum Hum, tá sabendo Tá, vou deixar você fazer seu Seja ela O que que isso for Em paz O que que foi, mãe? Vim só pegar uma xícara Tem uma xícara aí? Toma Colocou sal? Tá borbulhando demais isso aí, não? Tá, desculpa Não vou meter mais Não vou meter Mãe Pois é, ela tá fazendo miojo Tá fazendo o que? Macarrão Isso que tá fazendo é macarrão Macarrão, você vai gastar macarrão todo aí? Quer saber? Me dá Me dá essa aqui Sai pra lá Sai pra lá Você não confia em mim Não confio mesmo Se fosse o brigadeiro até vai Mas o macarrão? O mãe, o mãe, o mãe Hum Juliana tá vindo pra cá Porque ela quer que eu saia com ela Mas eu não quero ir não Então fale pra ela que você não vai Não, porque eu falei pra ela Que é você que não deixa Então quando ela chega aqui Eu vou fingir que eu quero ir Mas aí você fala que não Tá, então você vai me pedir pra ir E eu vou falar que não, é isso? Isso, isso Oi, tia Oi, meu amor Que surpresa Você por aqui Então, eu vim pedir pra senhora Deixar a Duda sair comigo É, mãe Deixa eu ir Hoje ela não vai não Ah, poxa Por quê? Porque... Porque ela não lavou os pratos Ah, que eu ganhei o sorteio De tudo pago no rodízio Duas pessoas Ah, comida de graça é? Ô, mãe, deixa eu ir Não, você não vai, tá bom? Acabou a discussão Então tudo bem, tchau Por que você não me deixou ir? É o que você disse? Vou tentar fazer aquele negócio De fazer café Vim um minuto Mas eu tô ficando estressada Porque eu não sou boa Nem com cozinhar Nem com o tempo Então vai ser isso Meu Deus Ai, desculpa É leite? Gente, meu Deus Eu vou misturar dois leites Eu vou misturar o dia... Ah, senhor Eu vou misturar o dia... O de coisa e coisa Tá aqui E agora eu faço... Ai, meu Deus Não me dá tempo Eu não botei... Ai, meu Deus Como é que abre? Pronto, tá ótimo É... Vou pegar esse aqui Colocar na bordinha Na bordinha Vai ficar bonito, né? Gente, eu tô com... Não me dá tempo Ai, não me dá tempo Não me dá tempo O que que é isso? Ai, eu vou jogar aqui mesmo Joguei, joguei Que mais... Ai, eu senti ali Eu senti ali Eu senti ali Ah, o que que eu faço? Tá ali Uma barata! Dois, mano Agora minha mãe Criança, sentem Calma aí, gente Eu mato, eu mato Não! Não ouse tocar nessa baratinha Tinha com o Xena Clara Vem aqui, flor Preciosidade divina Gente, uma baratinha bebê Vocês iam matar uma baratinha bebê Mas ela vai crescer E por que você acha que a sua vida É mais importante que a dela? Ela não pode crescer? A sua vida é mais importante que a dela Por quê? E além do mais Ela traz muitos benefícios pra human... Ah! Que isso? O que foi? Ela me picou Ah! Eu tô sentindo minha garganta truncar Mata essa barata! Mata logo essa barata, Miguel Posso matar a barata, Ana Clara? Mata logo, vai Ah! Matinho! Ai meu Deus Pra que que eu fui espirrar? Agora vou ter que trocar essa máscara Sem a professora ver Ai! Ai meu Deus Caiu no chão e agora? O que que eu faço? Ela vai ver Vou pegar do chão mesmo Catrina, pode ir na recepção Pegar outra máscara Tem problema não Eu uso do chão mesmo De jeito nenhum Vai pegar outra Posso saber o que que é isso no seu rosto? É um piercing Coloquei ontem A escola não permite acessórios Não é acessório E não dá pra tirar Porque ainda não cicatrizou Quer saber? Resolva isso na diretoria Oi diretora, tô com piercing Desculpa Catrina Mas amanhã não quero te ver com isso Não vou tirar Porque doeu muito pra colocar Nossa escola é uma escola decente Pessoas com esse tipo de conduta Pessoas com esse tipo de conduta São muito mais decentes Que pessoas que julgam as outras Por acessórios Ou por roupas E eu acho que a escola Não ia gostar muito Se eu postasse um story amanhã Falando da preconceituosa Da diretora Tá bom Catrina Pode entrar amanhã Afinal tá embaixo da máscara Né diretora? Crianças Vocês trouxeram o dinheiro Do passeio Sim professora Aqui o meu Aqui Professora Posso pagar com cartão? Pode Verdade Também queria saber Se eu posso pagar com cartão Mas você vai pagar com que cartão? O dos meus pais mesmo Pois eu vou pagar Com o meu cartão Ela tem cartão? Você tem seu próprio cartão? Uhum Meu Deus Quando meus pais me deram Eu fiquei com essa mesma cara aí E você compra o que com ele? Só coisas importantes Tipo meus jogos online Minha maquiagem na internet Meu lanche pra escola Queria comprar jogo online também Posso tocar? E deixar a marca de dedo No meu cartão novinho? Claro que não Mas você só tem 14 anos Como é que você tem cartão? Uai gente É aquele cartão Z1 Que é pra menor de idade mesmo É uma conta digital Aí passa no crédito Dá pra fazer nossas coisas de boa Pô que maneiro Nossa Vocês estão por fora mesmo né? Por isso que eu sempre digo Que eu sou a mais madura dessa sala Nossa Você se acha né? Que chata Vou falar pra minha mãe Ai querida Você tá bem? Cadê sua mãe? Tá perdida? Quer que eu ligue pra ela? Você tem o número dela? Você consegue me ver? Claro Você tá sozinha? Não era pra você conseguir me ver Ninguém me vê Como que ninguém te vê? Será possível? O que tá acontecendo? Eu falei que ninguém te vê Catrina A próxima vez que você subir no mercado Eu vou te deixar ir minha filha Tudo bem? Vamos embora Vamos logo Agora Aqua Frozen Você não vai anotar nada? Não, não, não Termina logo com isso vai Tá O que você faria Se tivesse uma grande festa Na sua cidade E todo mundo fosse Se eu tiver afim de ir Eu vou Mas todos os seus amigos vão Olha Eu amo meus amigos Mas por acaso Eu preciso nascer do dado Se eu quiser eu Ou se eles quiserem Eles vão Sozinhos Tá bom, tá bom Já entendi Eu quero uma expressão De felicidade Uma expressão De tristeza Uma expressão De medo É zura, é zura Você não vai fazer Expressão nenhuma Desculpa Mas essas são as minhas expressões Cada um tem a sua O que a gente tem que usar As expressões que a sociedade impõe Só pra negociar A gente Tá, tá, tá Me fala uma comida preferida Sei lá Mas que tipo de pergunta é essa? Você quer dar aula no meu lugar? Eu sou ótima professora E aí? Você aluna é nova, né? É Mas não precisa falar pra ninguém, não Tudo bem Eu também sou tímido Qual o seu nome? Isadora Maneiro Ô gente Pra quem não sabe Essa aqui é Isadora E aí Isadora Oi Ah, Isadora, hein Ei Qual foi a página que a professora falou? Eu também não escutei não Pergunta pra professora Tá É Professora Isadora Quer saber qual que é a página Que ela não pegou a explicação Página 97 Isadora Isadora Isadora, você pode ler o texto? Ô professora Tem que ser eu Ah, Isadora Deixa de preguiça Todos os seus colegas leram Se você não ler Eu vou ter que estudar uma advertência Não, não é isso É que eu não Advertência Isadora Você pode ser a primeira a apresentar? Ai não, por favor É que eu ainda não terminei aqui Por que você não vai antes? É que eu tô em vergonha Vergonha? Vergonha? Vergonha Isso existe mesmo? O que você tá fazendo? Tô aqui procurando a palavra no dicionário Pai, é só pesquisar a palavra Me fala aí qual é Que nada, minha filha Aqui, ó Dicionário de verdade Que foi estudioso Que colocou Aí na internet você não sabe Quem botou Resposta rápida Alô Pai, cadê você? Eu vim aqui no banco Pagar as contas Meu Deus, pago online Pro dinheiro ir parar Não sei onde Não, Deus me livre O que foi? Você viu o acidente Que teve aqui perto? O acidente de caminhão? Como é que você sabe? Já faz umas 10 horas Que isso aconteceu Ué, mas o jornal Acabou de chegar, minha filha E você deve ser a única pessoa No mundo Que assina esse jornal Hoje em dia Pai, a gente tá indo Pelo caminho errado Quem disse? O GPS, né? E você ainda confia Nesse negócio? Sim Ô, minha filha Eu fui nascido E criado nessa cidade Como é que eu não conheço Os lugares? Não, mas é porque Aqui tá falado As pessoas vão usando isso E vai emburrecendo Daqui a pouco não vai conseguir Nem virar uma esquina Que vai ter que consultar o GPS Pai, minha amiga Eu moro do outro lado da cidade O que o senhor tá fazendo na praia? Ah, mas aí foi você Que me deu a localização errada Cheguei Usou essa máscara direito No mercado? Usei, mãe Usei Me dá essas compras Que eu vou lavar Aqui o gel Coloca muito gel Muito gel Agora você vai tomar seu banho Vai tirar essa roupa Vai tacar fogo nessa roupa Vai passar gel no corpo todo E nem sonhe em tocar em sua avó Tô ouvindo? Que a gente tem que fazer tudo isso Pra proteger sua avó Jussara Jussara, querida E aí, como é que tá? Ah, viva essa máscara, menina Daí pra respirar Quanto é que tá o mamão? Deixa eu ver se tá bom mesmo Tem que cheirar pra ver se tá bom Tá bom, o cheiro tá forte Lucinha, mulher Quanto tempo? Pode abraçar Comigo não tem isso não Que eu sou forte A máscara tá aqui Mas não aguento usar Que calor que eu tô Me dá um gole desse refrigerante Mas não tem problema Que a gente não se conhece Ai, que frescura Então vocês tem que Ana Catarina Ana Catarina Bom dia Não, deixa Pode deixar A gente não quer atrapalhar O sono do colega E por isso que na época De Dom Pedro II A gente tinha o quê? Trim Clara, você pode acordar Seu colega, por favor Ai, continuando E por isso que a terra Era dividir E nessa Ah, mas não é possível Outra vez? Só que nessa gente Vou ter que ir na praça Que desse seu top Vou ter que falar com os pais Não é, São Pedro? Nossa, Júlia Só assim pra gente se encontrar A gente não marca nada A gente tem que marcar alguma coisa, Duda Vamos? Vamos, vamos Quando é que você pode? Eu acho que no sábado Às 8 horas assim Eu tô livre Pode ser? Pronto, perfeito Sábado às 8 Ah, que bom que você pode, véi Tô ansiosa já, amiga Também, também Beijo, beijo Vê se não vai me deixar na mão dessa vez, viu? Não, imagina Alô Ô, Duda Só tô ligando pra avisar Que eu já tô saindo de casa, tá? Então, Ju Eu acho que eu não vou conseguir mais ir, não Ué, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada demais É que o pessoal saiu aqui E aí eu vou ter que ficar tomando conta do meu irmão E você tem irmão, é? Não Não, não tenho É primo Primo que eu considero como irmão Aí eu vim pra casa da minha tia Pra tomar conta dele Ah, sua tia Aquela que mora em Maceió Uhum Rua Rua Maceió Engraçado Nunca ouvi falar dessa rua Inclusive A ligação aqui é É muito É muito Duda, é sério isso? Você tá fazendo esse barulho com a boca? Eu não tô conseguindo te escutar Véi, Babi, você arruma o dia inteiro Não é possível Posso se maquiar? Poder, não pode, né? Eu não tô fazendo nada É, não tá não Só tá no meio da aula se maquiando E eu tenho que tá bonita, né? Bonita pra quê? Pra aula Ninguém vai no banheiro Que o banheiro tá podre É o quê? É que eu comi o feijoada ontem E deixei o banheiro daqui Não, para Nossa, ninguém é pro nojo Véi, seu puro não fede não, Babi? É, véi, parece que nem peito Óbvio que não Meu teixeira de... Se eu fizesse Eu ia teixeira de flor Porque eu nem faço De flor? Não faz, não parece É verdade Retocou as mechas, Babi? É, tá mais iluminada Sabe qual era o meu sonho Quando era criança? Qual? Ser loira Nossa Até que minha mãe deixou pintar o cabelo Se eu pudesse, estaria desde a raiz Mas ela não deixou Mano, que merda de sonho é esse? Ai, me deu muito sono Acordei muito cedo pra me maquiar Pra quê, né? Nada contra que não se maquia Pra vir pra escola Lembrando que todo mundo tem que ir de preto e de branco Pro meu aniversário, viu? Rosa, não pode? Ô, Babi, você acha que você é o quê, Babi, girl? A própria Parece que eu tenho roupa rosa Vai procurar seu McChill, então Que McChill é quem? É de quem? Tá fazendo o quê? Desenhando o meu bolo de 15 anos Ah, você vai fazer festa? Uhum E vai ser a maior dessa sala Queria falar nada não Mas vocês não sabem Quem vai cantar na minha festa de 15 anos Meu Deus, quem? Começa com Jota Acho que é Justin Bieber É Justin Bieber? Velho, na faixa da Mariana Vai ter casquinha de sorvete de graça Nossa, que coisa de criança fundamental O meu vai ter petit gâteau Que vai sair no meio Um vulcão escorrendo Pessoal, eu queria dizer que só faltam 10 meses Pra minha festa de 15 anos Então eu preciso escolher as 15 que vão dançar Por isso o teste vai ser feito hoje na quadra E as 15 melhores dançarinas vão passar Eu já entrei, né? Que eu sou sua melhor amiga Desculpe, Stephanie Mas isso não é sobre amizade Então você vai ter que fazer o teste também Ô, Valéria Esse aniversário não tá chegando? E você não ia fazer festa, mulher? Não Festa de 15 anos a gente gasta muito Pros outros aproveitarem E a gente não aproveita nada Não sou trouxa Então você vai comemorar seu aniversário como? Vou viajar Pra onde? Pra Disney E quando é que você vai? Daqui a 5 anos, mas tá tudo certo já Teste surpresa Que? Eu não me importo que a profissão seja marcada pra amanhã Eu quero fazer ela hoje, entendeu? Ei, você tá falando? Marabéns Quem não sabe fazer, copia mesmo Amigo Amigo, desculpa Mas quem ainda cola escrevendo no braço? Sabe o que que é isso? É que vocês não fizeram Eu ia ter, entendeu? Porque se tivesse feito Eu ia ter grupo E o WhatsApp pra colar Espe... Oi Ah, não sabe a questão? Period Oh my god I can see the new girl Sil, sil, silêncio Sil, sil... Poxa, ninguém me respeita nessa sala Aqui, toma Tira uma foto minha chorando Pra eu postar com a hashtag Vida de prof Amiga, tu cortou meu pé? E a minha rasteirinha? Não temos ela aqui, meu amor Eu não gastei 100 reais em uma rasteirinha Pra você não botar ela na foto, entendeu? Zero Zero desde já Já aviso logo, hein? Meu Deus, Clarinha Chegou cedo, hein? Foi fazer o quê? Passa ali pra comprar um açaí Porque eu tava com desejo É, sempre, todo dia Não, mas hoje eu tava com muito Sim, isso é gravidez Porque todo dia é isso Não, hoje eu tava... Mulher, você tá toda melada Minha louca tá suja? Uhum Ela tá tomando açaí Ah, não me diga Açaí é, né? Ela é sempre tomada Vai manchar sua cara um dia De tanto que você toma esse negócio Eu só te vejo roxa Quem quer ir comprar comida comigo? Que tipo de comida? Tipo açaí Sabia? Não quer comer um hambúrguer, não? Não Uma pizza, uma salada Só quer açaí, né? Uhum Então vai comprar sozinha Porque dessa vez ninguém vai Ô, Clarinha Vai comigo na sorveteria aqui do lado Tem sorvete de açaí? Acho que não Tem picolá de açaí? Não Pô, não tem nada na sorveteria? Sorveteria vende sorvete, Clara No meu açaí eu coloco Uma comada de leite condensado Uma comada de açaí Eu boto paçoca É, chocolatado Coloco em cima Ou seja, uma gororoba Menos açaí, né? Porque não tem açaí nisso aí Não, é açaí Uhum Um pinguinho de açaí, um toque Ah, mas tem açaí E aí, galera? E aí? Vocês querem ver uma mágica? Tanto faz, pode sentar Estão preparados? Uhum Estão mesmo? Sim Mesmo? Vai logo Então peraí que eu vou botar uma música de magia na risco Vamos lá Tá vendo essa moeda? Estamos, estamos Onde que ela foi? Girando, girando, girando Como assim? Como é que você faz essas coisas? Magia Se eu me esfregar essa moeda, ela sumiu Presta em chão Duvido, velho Duvido Não funciona Magia Me ensina, me ensina, por favor Não falha Raíssa, você tá conversando? Raíssa Não, desculpa, professora Eu tava só contando Normal Não, desculpa Não, desculpa Não, desculpa Quem está? Aí, tem que presta a caneta Ô, maluca Gente, resta Com o próprio Raíssa, não presta a caneta aí, por favor Me dá logo Sérgio, vamos agora O que é isso que você tá assistindo? É The Voice 2016 Um absurdo não virarem pra ela, gente Olha o grave que ela coloca na voz É por isso que ainda não fui pra esse programa Ah, culpa é tua Oh, como é que você me deixou Tô morando na rua Ah, não é possível não Então uma música dessa, ela consegue estragar Você não entende o conceito, Matheus É diferente Tem um bode na sala, é? Isso se chama drive, gente Eu estou treinando meu drive Que é o que não coloca na voz Desisto, desisto Crianças, algum de vocês canta? Raíssa canta, professora Eu? Eu não, gente Quem disse isso a vocês? Não precisa nem dizer, né, velho A gente é obrigada a vir pra um show todo dia De manhã cedo e Raíssa fica aí cantando Mano, sexta-feira foi muito louca Nossa, sério? A gente comprou um monte de lata de cerveja Ficou escutando rap pesadão Eu e meus amigos não podem beber Porque a gente tem 14 anos Mas a gente bebe E fuma vape Uou Eu peguei 4 meninas, velho 4 meninas Mas eu já disse que da próxima vez Eu vou beber mais Eu vou pegar 20 meninas Mano, eu sou menor de idade Já fiz um monte de coisa Imagina se eu fosse maior de idade Eu sou maior de idade Tenho 19 anos E já fez o que? Eu aprendi a fazer ovo ontem Ovo eu não sei fazer, não Mãe, pai Eu não acredito que eles dessem comigo Me deixaram sozinha em casa Chegamos Vocês tinham saído? Tô brincando Óbvio que eu sabia que vocês não estavam em casa Deixa eu lavar, deixa eu lavar Não, você não sabe lavar louça Eu sei sim Deixa eu lavar sem esse copo, por favor Vem lavar seu prato Não vou Eu vou ter que ir aí te buscar Sinto, 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 sinto Boa noite Ué, vai dormir com a luz ligada? Vou Gente, o que é isso? Que brilho é esse? Virou vampira agora, foi? Fecha a porta, a luz do corredor tá forte Eu quero dormir Que dormir o que, seu psicopata? Abre essa cortina, duas horas da tarde já Eu quero ser médica, professora, cantora, advogada, fazendeira E atriz desse BT Como ganhar dinheiro fácil, rápido e sem sair de casa? Será que tem como? E sem estudar Mãe, eu vou sair A senhora quer alguma coisa? Só quero isso mesmo Isso o que? Que você saia Esse dia tá perfeito, azul com sol Nossa Ninguém merece Vai reclamar até do dia que tá bom? O problema não é o dia não Eu disse é que ninguém nessa casa tá merecendo um dia assim Tão bonito Mãe, a senhora pode ser menos sincera? Tanta sinceridade assim fica chato Verdade, minha filha Você tem toda razão Eu tenho mesmo? Não era pra ser menos sincera? Ô vó, senta aqui com a gente pra assistir o vídeo do casamento Não quero Já fui obrigada a ver ao vivo, agora eu tenho que ver na televisão? E aqui, tia, são minhas filhas quando nasceram A primeira é bonitinha Agora a segunda não teve muita sorte não, minha filha Esse café tá com gosto de barata Por acaso já comeu barata, Gilberto? Não Vó, a gente pode jogar videogame? A senhora pode falar sério e parar de ser tão irônica? Mãe, mãe, bora lá rapidão na papelaria pra comprar meu material escola novo? Vai, Ana Thaís, mas a gente só vai comprar o material que tá na lista Nada mais, nada menos Tá O que que é isso? Eu me surpreendo com a sua beleza, mãe O que que você tá querendo, Ana Thaís? Não posso te elogiar, não? Ana Thaís Eu quero ficar dentro do restylums, mãe, por favor, meu sonho Não Pô, mãe, ano passado eu fui uma ótima filha, véi Eu deixei meu coração organizadinho, eu passei de ano direto E ainda compro o goraná pra mim e pra você toda hora, que esse goraná pega É a sua obrigação Mãe, isso aí vai me prejudicar muito, viu? Olha o que o professor mandou no grupo Oi, turma, passando aqui pra lembrar que quem usar o caderno novo do Harry Styles esse ano vai ganhar ponto positivo comigo, hein? Seu professor falou isso É que ele é muito fã de Harry Styles Leva, mas eu não quero ver uma nota baixa Tá E vai ter que arrumar o quarto De boa E vai ter que levar seu irmão toda vez que você sair com suas amigas Eu vou dizer pro professor que ele que compra o caderno de Harry Styles pra ele, que eu não vou comprar Não, se o professor mandou, você vai comprar sim É mentira, mãe, eu inventei esse áudio e não vou levar meu irmão pra lugar nenhum Minha filha Eu tô tão orgulhosa de você Você é meu orgulho A pessoa que você escolheu pra sua vida Vai ser a pessoa mais sortuda desse mundo Vem me dar um abraço E vou dizer só mais uma coisa, hein? Coitado do homem que caga com você Coitado, minha filha, coitado Rezo por ele Nada a ver isso Tinha aguentado do jeito que eu aguentei todos esses anos? Ah, minha filha, só mãe mesmo Mãe Só verdades, só digo verdades E se vier me perguntando de pessoa, não vou dizer não, meu filho Não peça não, que é melhor Pra sua vida Hum? Que é muito difícil essa aí Bia Hum Será que a gente vai casar um dia? A gente e nós duas? É Ah, se a gente não encontrar ninguém, a gente casa Não, pô, uma com a outra não, né? Com outra pessoa A gente não tem muita sorte no amor não, Laysa Mas vai que, né? Vai que a gente encontre alguém Será que a gente já conhece a pessoa que a gente vai casar? Tomara que não, porque a gente só conhece o traste É mesmo Mas se a gente não casar com ninguém, a gente vai ter filho como? É isso que eu tô te falando Se a gente não casar com ninguém, a gente casa nós duas Adota uma criança É, compra uma casa e vive junta Aí vai ter festa todo fim de semana Não, não pode que a gente vai ter uma criança Pois é, velho A gente tem que tentar ser boa mãe Eu acho que a gente seria uma boa mãe Eu também acho Tô até meio feliz agora que a gente já planejou nosso futuro Se a gente não encontrar ninguém, a gente já tem um plano reserva Só tem um problema Qual? Se uma casar e a outra não, como é que a outra fica? Ih, velho, eu não tinha pensado nisso A gente chama outra pra morar junto Nós duas e a outra pessoa A gente não pode se abandonar não, Isa Tá combinado, né? Da minha parte tá Da minha também Então pronto Véi, que viagem foi essa? É, véi Eu me livre de casar com você Nesse dia das crianças, queremos agradecer a simplicidade que a criança tem Poxa, eu só queria um galho de hot whiskey voar E quanto é, cê sabe? Mil reais Sempre nos ensinando a sermos mais sinceros Cê gostou da blusa que a tia te deu? Eu não Que dão valor à amizade Se você não me der esse biscoito, eu não sou mais sua amiga Elas sabem guardar segredos Eu vou contar tudo pra minha mãe E amam aprender sobre o mundo Mas por quê? Porque Deus fez assim Mas por que Deus fez assim? Porque ele quis Mas por que ele quis assim? Ah, eu não sei, pergunta pra ele As crianças são persistentes Já chegou? Não Tá perto? Não E agora? Não, Brila, não chegou Sabem resolver tudo com muito amor É por isso que eu ainda não sou a tia Ai Bem feito E elas têm mais educação do que muito adulto Agradece, Mirella Agradece a tia, amor Obrigada Crianças, nós amamos vocês Cala a boca Ai, peraí Peraí que eu tô cansada Ai, me dá um gole de água, por favor A minha já terminou Não é água não É achocolatado Vai querer? Achocolatado? Quem é que traz achocolatado pra correr? Sei lá, água Não tem gole de nada Você bebe água porque pelo exame Sorrindo é bastante comprometido Não, eu não bebo quase nunca Então vai ter que passar a beber Não, mas eu não consigo Não tenho costume, não dá não Entendi, entendi Olha só Ou você bebe água Ou retira seu rim esquerdo Onde é que fica a sala de cirurgia? Ô amiga, eu tô morrendo de sede Tem um refrigerante aí pra nós, não? Tem água, você quer? Um suquinho também Um suquinho eu aceito também Tem água, eu pego um copo de água Um chá, um café Eu bebo de tudo Se tiver Não bebo disso aqui em casa não Mas tem água Amiga, eu nunca falei isso com você na minha casa Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sede Ô mulher, eu já disse que tem água Isso aí não quero Jennifer, espera Jessica, o que foi? Eu não aguento mais Não, Jessica Já faz dias que estamos perdidas nesse lugar Sem comer, sem beber nada Calma, Jessica Eu acho que eu vou Não Eu vou Olha, eu encontrei Encontrei água aqui Já disse que eu não consigo beber isso, velho Não tem gosto de nada Tá, agora eu quero ver se vocês aprenderam mesmo Luquinhas, vai Primeiro de tudo Eu quero uma frase que todo mundo sabe que é mentira Aham, daqui a pouco eu faço Isso, Luquinhas Agora os seus pais te acusam de alguma coisa O que que você fala? Não fui eu Não, mas eles continuam te acusando O que que você fala? Tudo sou eu nessa casa Perfeito, Luquinhas Agora você quer tomar banho O que que você faz? Eu não levo a toalha pro banheiro Só pra gritar depois A toalha E quando você quer ir pra festa O que que você fala? Todo mundo vai Sua mãe não deixa Ela fala que não E você? Mas por que não? Ela enlouquece, Luquinhas Ela fala que você não vai todo mundo E começa a gritar O que 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 você faz? Calma, não precisa gritar Agora você quer chamar sua mãe Como é que você faz? É, mãe Vem aqui, por favor Não Júlia Ô, mãe Perfeito Nossa, mãe Amei essa comida Muito boa O que que é? É macarrão com molho de tomate Eu adorei Faz mais depois Filho, adivinha o que que tem hoje pra comer? O que? Macarrão com molho de tomate Ai, mãe Nada a ver Eu gosto sim Então eu vou comprar Ó, eu comprei essa roupa Ai, eu não gostei não Quer saber, mãe? Não compra mais roupa sem mim Deixa que eu vou na loja Ô, mãe Você pode me acordar cedo amanhã? É pra te acordar mesmo? É, ué Se eu tô pedindo Meu filho Acorda Por que que você tá me acordando tão cedo? Pois agora você vai acordar Você tá passando gloss, Natália? Meu Deus Pra que isso na cara? O que? Esse reboco aí que você fez Ah, é, maquiagem Que eu vou sair com o Bruno mais tarde Poxa, eu nunca vi você passar maquiagem Pra sair com ninguém Mas pra sair com ele eu me maquio Natália, você não se maquiou nem no sofé Você é de 15 anos Gente, eu só preparei ficar mais bonita Ai, meu Deus Minha gente tá aqui Calma, Maria Reboco Vocês vão nesse festival que vai ter? Esse festival de rap, trap, essas coisas? É Não, por que? Você vai? Vou Você vai, Natália Você Você só pode sofrer com o sertanejo, Natália Não tem nada a ver isso É que eu vou com o Bruno Que ele ama esse tipo de música Aí você vai escutar o estilo de música Que você odeia por causa de Bruno Eu nunca disse que odiava Eu não gostava tanto, mas agora eu gosto Não gosta, vai só por causa de Bruno Não, quando eu tava começando a conhecer Eu já Pô, vai só admitir É normal de apaixonada assim mesmo Eu não sei, eu já apaixonada, bichinha E aí, bora sair domingo? Não, domingo não vai dar não Que eu vou sair com o Bruno Ah, claro E vocês vão fazer o quê? Vou ir pro cinema Você vai assistir que filme? A gente vai assistir o Exorcismo da Freira Filme de terror você vai assistir Eu gosto Não, você não gosta Você nem vem Você morre de medo, Natália Eu tinha medo Mas eu sempre gostei Você nem apaga a luz pra dormir Dorme de luz Não tira Eu tô ficando mais forte É porque eu tô mal Essa é boa, viu? Essa é boa Nunca foi saudável Sim, gente, eu nunca fui Mas agora eu sei Ó pra mim Nossa, você deve tá ouvindo uma música Pesadíssima, hein? Ouça, pode ser Tá tudo posturado ouvindo música Ô, Miguel Hum Tá ouvindo o quê aí? É uma música aí Vocês não vão gostar desse estilo, não Ui, pesada, né? Aham Ainda tem um clipe, ó Não olha, não Deixa eu ver a música desse clipe Ô, velho Olha aí Isso aí, passando de privacidade Pesadíssima essa música, hein? Escutando novos sons Que eu tô falando mais de cozinha Eu só tô ouvindo por causa do clipe Que lançou o clipe Eu queria ver o clipe E o tatuador de coração aqui sou eu Que eu que tatuo o coração de vocês Tá falando de mim aqui nessa música Ah, tá sofrendo por amor Nunca deu o meu livre Mano, tá maluco Esse ator deve ser muito difícil, velho Olha pra isso O cara saltando de um prédio Isso aí é efeito especial, seus trouxas Você tava nos bastidores do filme por acaso, meu Eduardo? Uhum Eu sou atriz Atriz, aham Já tive em vários filmes É sério, velho Sabe a Rapunzel? Eu que fiz, olha Nossa, velho É ela mesmo Primeiro que Rapunzel é uma animação Não tem como ela ter feito Mas eu fui chamada pra fazer o live action Tá, Maria Eduarda Vai enganar outro É isso, a volta no assunto A Familiada Não é a melhor série de filmes que eu já vi Participei do elenco desse aí também Ai, meu Deus do céu Então olha, meu filho Que nascida você era nessa época, minha filha Mas ela pode ter participado da reprise, hein? Isso mesmo Qual foi o filme mais assustador que você já fez? Foi It E você interpretou quem? Eu era o próprio palhaço Palhaço é o que você acha que eu sou, né? Lucas, eu tô começando a achar que é verdade mesmo Mano, daqui a pouco o Maria Eduarda vai dizer que interpretou o Buda E você vai acreditar Interpretei mesmo Você atua bem, hein? Me dá seu look Ah, se for usando Hello Face Até eu atuo bem, né? Dá pra botar sua cara em qualquer corpo E sem razão de privacidade Eu vou te denunciar Meu pai é advogado Oxi, seu pai não era veterinário? Tá, a próxima a responder essa pergunta vai ser Janete, querida, você Anotando Qual a primeira coisa que você faz quando a cliente entra na loja? Ó, fica à vontade, viu? E você vai deixá-la à vontade? Se a vontade significa ficar perseguindo ela até ela comprar alguma coisa, eu vou E quando a cliente experimenta alguma roupa? Ai, meu Deus, ficou incrível Não, não, não Ficou mais que incrível Ficou uma diva Não é esse Uma diva, não Uma deusa dos sete mares Mas que sete mares, Janete? Os sete mares que você é rainha, meu avô Porque você pode tudo Tá, já chega E se a roupa ficou ruim? Eu falo a mesma coisa Mas a roupa ficou ruim Nada fica ruim Uh, é assim que se fala, Janetinha E no final da compra? Muito obrigada por comprar, tchau Não é não Cristina? Gostaria de fazer um cartão da loja? Nunca na história, eu acredito que sim Mas se acontecer Quem vai agora? Clara de Emma, vai Essa é fácil, hein? Fácil, fácil Presta atenção Você está irritada com seu irmão por algum motivo E você tem algo contra ele Qual é a primeira ameaça? Ah, vou contar pra minha mãe Perfeito Mas se ele disser isso pra você, o que você diz? Se você contar pra minha mãe, eu te mato Tá, seus pais querem que vocês dois façam as pazes E querem que você peça desculpa O que você diz? É ele que tem que pedir desculpas antes Isso! Tá, seus pais ficam brigando Sua primeira reação? Foi ele que começou Sua mãe decide proteger o seu irmão Qual o argumento que você usa? Ah, ah, claro Tinha que ser o queridinho da mamãe Última Seus pais estão brigando com seu irmão O que você faz? Hum, eu tento aconselhar ele? Não Pedro Paulo? Perfeito Um lugar vazio, mano Não acredito Ai, ai Ah, meu Deus Ai, minhas costas Senhora Hum? Pode sentar aqui Por que? Você está achando que eu estou em estado de decadência Eu não consigo nem mais ficar em pé? Não, é que eu pensei que eu sou... Eu sou idosa, mas eu aposto que eu malho mais que você Senhora, você estava tentando se educar Esses jovens de hoje em dia não tem jeito Beleza, então, né? Bom dia Ah, tá de sacanagem Ai Moça, você quer sentar aqui? Por que? Não, é que você está grávida, então Não estou, não Comi feijoada hoje Esquece o que eu falei Calma Não Poxa, não tem nenhum lugar pra sentar Que pena Esses jovens de hoje em dia Estão nem aí pra ninguém mesmo, hein? Professor, eu não vou fazer educação física hoje não, tá bom? Gustavo, vai buscar a bola Não vai fazer por quê? É, eu estou com cólica Ah, de novo Se você não sabe A menstruação pode descer todo mês Normalmente A sua não desceu sem mês não, professora Então escuta aqui Eu acho que você deveria ir no médico Porque a semana passada Você também estava com cólica Primeiro lugar Tem menstruações que duram muito tempo E outra coisa Às vezes a dor não é da menstruação Às vezes é de oculação também Hum, tá boa Segundo lugar Existem vários tipos de cólica Às vezes não é cólica, só menstrual Às vezes é cólica por infecção E se eu estiver com infecção? Tá, depois você vê se é sua infecção Quando eu sou professora de biologia Agora você pode jogar beleado Como todos os seus colegas Gustavo E se a bola me atingir? Aí é ponto pro outro time Se meus pais souberem que você me obrigou Hoje é o cabeleado com infecção Você não tá com infecção Ih, seu amor Essa mãe vai sentar Vai gostar Vai buscar Gratias Ai, só um minuto que meus sobrinhos estão me ligando Oi, amor Isso é tia A gente está no cruzeiro Você está indo pra onde agora? Está indo pra onde agora? Para os Estados Unidos Para os Estados Unidos Vão querer alguma coisa? Um iPhone 14 Pro Max Só isso? Heritage, querido As crianças vêm nadar aqui hoje A senhora já gosta, né? Eu amo A casa cheia de criança Aí você providencia, né? Uns frangos empanados Vamos conhecer as batatinhas fritas Que criança gosta, né? O que mais que criança gosta? Tia, você não queria casar não? Ter o marido? Eu, meu bem? Claro que não Gastar o meu dinheiro com o homem Deus me livre É bom que eu goste com vocês Com seus meus sobrinhos A gente vai pra Disney todo ano A gente não deve satisfação a ninguém, né? Agora o amigo secreto de Tia Paloma É Tia Paloma Calma, criança Tia Paloma não conseguiu comprar pra um só Comprou pra todos Paloma, você tem que parar de comprar as crianças Isso é ciúmes Porque eu sou a tia preferida? Eu não posso fazer nada Se você não pode dar uma motinha elétrica pras crianças Eu vou continuar Porque eu posso Olha, meu bem É só uma lembrancinha Lembrancinha o quê, Tia? Isso é Tiffany Isso é muito caro É, se você quiser trocar Eu vou super entender Se eu for trocar isso aqui É por uma noção Pode ser também Olha, acabaram de criar aqui O grupo da festa da Fernanda Você vai? Mas, que grupo? Como assim que grupo? O grupo da festa Só para íntimos Ah, uma festa? É festa? Mas que festa que é essa? Como assim festa? A festa da Fernanda Que você acabou de falar Fernanda? Mas o que é Fernanda? Você não conhece nenhum Fernanda? Você acabou de falar Que criaram um grupo Chamado festa da Fernanda Fernanda está dando uma festa E não me chamou Nossa, meu Deus Ela não está Eu não sei Nunca esperei isso da Fernanda Nossa Não, mas a gente entende Que às vezes A pessoa não tem como chamar muita gente Assim, para as festas É, né? A festa é só para íntimos Então, tchau Desculpa aí o atraso Oi, professora Desculpa que eu tive que trabalhar Ontem até tarde Aí eu fui dormir tarde Acordei tarde Parabéns, Samuel Um trabalhador, hein? Tem que ser, tem que ser Tá fácil para ninguém, não Ô, Samuel Você tirou quanto? Cinco e meio Pô, eu pensei Até que você ia tirar menos Tipo um dois Mano, você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu tenho tempo De ficar estudando para a escola? Eu trabalho o dia todo, velho E outra Quando terminar isso aqui Eu vou trabalhar com o meu pai Não preciso nem fazer faculdade Ui, desculpa Você começou a trabalhar com o seu pai agora, né? Foi, mano Eu comecei esse ano Mas tipo assim Desde pequenininho Ele falava que quando eu adolescesse Ele me chamava a trabalhar com ele Bom, então você vai ter que esperar Os sete anos a mais Cala a boca Vai arrumar um emprego hoje, Golóia Essa palavra nem existe, idiota Ô, Samuel Paga um bolo da cantina para nós Ô, minhas abençoadas Vocês acham que eu sou rico, é? Acho que você é o único que trabalha aqui E eu vou ficar pagando bolinho de cantina para vocês Que não faz nada da vida Eu rolo o dia inteiro Eu faço muita coisa Eu faço muita coisa Mas não ganho dinheiro Ah, eu vou ficar bancando vocês Agora vou bancar a sala toda Véi, trabalhar deve ser difícil É, véi, é difícil Mas tipo assim Você ajuda seu pão em quê? Ó, tipo assim Por enquanto eu levo o café para ele Quando ele faz É esse que é seu trabalho? E você faz o quê? Nada Filha Senta aqui Que eu quero te falar uma coisa O que foi? O que aconteceu? Então Você foi adotada Eu sabia Eu sabia Eu sabia Por isso que meus irmãos são ruídos Mãe Eu agradeço a tudo que vocês me deram até hoje Mas eu quero conhecer os meus pais biológicos Quê? Minha filha Eu sou sua mãe biológica Esse casal aqui, ó Veio te adotar Eu coloquei essa foto aqui sua no site E eles gostaram E vieram te adotar Rogério e Sandra O nome deles Já disse que você desobedece Não ajuda em casa E é péssima aluna Não me envergonhe, viu? E não tem devolução, queridos Mãe, posso pedir pizza? Pode, pode Tá, toma Não, você que quer É você que pede Tá na hora de aprender já Boa noite É muito grossa Boa noite É muito falsa Oi, boa noite Muito criança Eu quero duas pizzas Tamanho família de Marguerita Eu quero duas pizzas Tamanho família de Marguerita Eu quero duas pizzas Tamanho família de Marguerita Consegue, você consegue Aderana em pizzas, bom dia Oi, oi Boa noite É, eu quero duas famílias Tamanho pizza de Marguerita Senhora Senhora Mãe Eu não consigo Ai meu Deus, me dá isso aqui Vai, eu preciso pedir uma pizza Oi, bom dia, tudo bem? Ué, por que eu tô nesse quarto? Mãe 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 Ô, pai Ô, mãe Ô, mãe Ô, velho, quem que é que o meu estarão? Tem a minha pra comer Tô com fome Que hora será que minha mãe chega? Será que ela vai trazer biscoito? Ai, eu queria Alô? Oi, dona Duda Dona quem? Pois é, a senhora mesmo Tô caloteira Não paga suas contas, não é mesmo? Tô nem dinheiro pra pagar um sorvete Pra pagar conta Coisa estranha Ô, mãe, tava preocupada já Quem que é você? Seu melhor amigo Melhor amigo da onde, meu filho? Ficou o dia inteiro no quarto Do introvertido jogando Free Fire Não tenho tempo pra fazer amigo, não Joshua Amigo Lennie? Peraí, você é o 009727? Da faculdade Que faculdade? Faculdade em Califórnia Sei que que é isso, não Mãe Oi, minha filha Cadê vocês? Tô em minha casa E não é a minha também, não? Não Maria Fernanda Que é, Maria Júlia? Você vai sair com a gente? Pra onde? Pra tomar sorvete, vai eu, papai e mamãe Eu não, sai de casa só pra tomar sorvete Eu fazia isso quando eu tinha sua idade Que que tem? Hoje em dia é perda de tempo Pô, velho, você é muito chata Ô, mãe Fale Vocês vão sair? Aham, vamos Você quer que eu chame sua avó pra você não ficar só? Não, eu fico em casa sozinha mesmo Ué, que milagre Você tem medo de ficar sozinha? Eu tinha medo, né? Quando eu era criança Agora eu dou graças a Deus Nossa, como ela tá crescida Nossa, amigacinha Eu tava vendo isso outro dia E aí chegou Ô, Nandinha, minha filha Você viu o que eu deixei lá em cima da mesa Pra você O que que foi? Você tá bem? Não me chama assim na frente dos outros De quê? De Nandinha? Mas é seu apelido, minha filha Vou te chamar com Maria Fernanda? Maria Fernanda, mafei, mafei Tá bom, mafei, mafei Ô, praia, Nandinha Ô, pai Maria Fernanda Olha o que eu ganhei E você não ganhou O que é que você... Pô, véi Ovo de Páscoa? É meu, Maria Fernanda Me devolve Não acreditou, mãe Ô, pai Cadê meu ovo de Páscoa, véi? Não, você mesma Diz que não gosta de coisa de criança Pois é, disse mesmo Vocês estão me excluindo da família Bora, meu Brasil Bora pra cima Criança O jogo já começou Pô, vocês nem esperaram a gente, né? É, pai Volta aí um pouquinho, na moral Como assim, meu filho? Isso aqui é futebol Isso aqui não tem senão Pode voltar, não Nossa, que má vontade Gente, eu acho que eu tomei muito Guaraná Pausa aí pro banheiro, rapidão Não dá pra pausar Isso daqui não é stream, não, gente Isso aqui é ao vivo Ao vivo? Como assim? Ao vivo Que o jogo tá acontecendo agora Ah, saquei Ela tá falando que tá em live Live eu não conheço Ah, pelo amor de Deus Alguém tem que avisar o técnico Pra trocar de zagueiro Relaxa, pai Se é live dá pra mandar um superchat avisando Olha lá, véi O Canarinho Pô, que massa Mãe gente pode comprar o NFT, por favor É rebelde Gente, vamos prestar atenção no jogo Mano, aqui tá falando que o Guaraná Tático É o patrocinador oficial da torcida brasileira Eu acho que o Canarinho é o NFT de todo mundo Mano, então a gente pode conseguir de graça Para de dar spoiler Que eu ainda nem terminei de assistir o primeiro tempo Turma, vou entregar as notas das provas corrigidas Só teve um aluno que tirou abaixo da média E foi um 3 Mas, gente Quem será que tirou um 3? Burrice, tá? Fácil a prova O seu, o seu E aí, amiga Tirou quanto? Não importa Uma prova não define a inteligência Nem o caráter de ninguém O sistema educacional é uma farsa Uma farsa, tá? Silêncio, por favor, silêncio Nós podemos ir para fazer Page 31 Página 31 Maria, write the text Lê o texto, por favor Não, não, não Eu não, professora Eu não sei na inglês Whatever Tanto faz Tenta O inventa Leve você então Silence, silence Ele está me suando, professora Não, não, não Eu estou em silêncio Eu estou em silêncio O que foi que está todo mundo me olhando? Eu tenho alguma coisa na minha cara? Na verdade tem Você colocou óculos, né? É, eu coloquei Nossa, que top O que é que está escrito ali no quadro Que eu não estou conseguindo enxergar nada? Ué, mulher Você não trouxe óculos? Coloca óculos Ai, que eu fico muito feia de óculos Ai, para com isso Coloca logo Ai, falei, velho Eu não vou botar Ô, Fernanda Você fez a questão 2? Por que você está me perguntando isso? É porque eu estou de óculos? Não é porque eu estou de óculos Que eu sou nerd, não, tá? Você sabe o que é dilatar pupila? Então, a mulher coloca tipo Os gotinhos no seu olho Que você não enxerga nada Eu confundi minha vizinha com minha mãe Bora trocar de óculos? Bora Mas você não vai enxergar nada Com meu óculos Porque o grau é muito forte Sério? Qual o seu grau? 0,5 Ah, tá O meu é 0,75 Nossa, você é cega, né? Professora, eu posso sentar na fileira da frente É que eu não enxergo nada aqui de trás Pode, Fernanda Ué, mas pelo que eu saiba A função do óculos é enxergar de longe, né? Dá para você calar a boca, por favor? Nossa, eu não entendi nada, né, velho? Segura aqui meu óculos, por favor Aham Você colocou a mão na lente do óculos? Mas então Me conta um pouquinho Do que você está sentindo É... É... Fala Fala Eu estou com... Com dor na garganta É... Não Não, a dona garganta é de menos, doutora De menos O que ela tem? Foi febre, dificuldade de respirar A gente está com dificuldade de respirar Suou de noite Mas sabe o que é? É que fica andando descalço Pega descalço num filho de 30 graus E a gente bota sandália, mas não bota Eu compro sandália para quê? Para quê, sabe, doutora? Não, mas é isso É isso que ela tem Desobediente O que ela tem é isso Crianças Quem é que está comendo na sala de aula? Estou escutando alguém mastigar É a Jessie Ela ficou comendo caneta Jessie, você tem caneta colorida? Uhum Aqui, ó Obrigada Ai, mas o que é isso? Está tudo mordida Ai, então me devolve Alguém mais falta entregar atividade Já recolhi toda A minha professora Jessie, mas está toda barrada Ah, que eu esqueci que a caneta estava babada Eu acabei molhando o papel Mas é 34 que está escrito É que não dá para ver O que você está comendo seu dedo, maluca? É que eu esqueci meu estojo hoje Eu não consigo me controlar Eu tenho que morder alguma coisa Doida Me dá essa mão para morder? Não, canibal Maria, me empresta a caneta Promete que você não vai morder? Prometo Eu não vou morder Olha, eu estou falando sério Se eu ver alguma marca de dente Eu não vou morder Eu sou mordazinha Jessie, eu preciso da minha caneta de volta Só sobre isso aqui da sua caneta Mas olha aqui na porta da escola Vende com o seu Zé Rapidinho, baixinho Vou comprar Eu não vou morder Isabelle, guarda o caderno E abre na página 97, por favor Você estava desenhando de novo, né? Não Eu já falei várias vezes Que é só para abrir o caderno Quando eu mandar A gente não está utilizando o caderno agora Estou escutando um barulho De alguém desenhando na mesa Tinha que ser Isabelle, né Isabelle? No final da aula É você que vai limpar essa mesa Oi Isabelle Dá para você parar de desenhar a sua mão? Poxa, eu não posso desenhar no meu caderno Eu não posso desenhar na mesa Eu não posso desenhar na minha mão Eu não tenho mais onde desenhar A questão não é onde desenhar É que você não pode desenhar Na hora da aula Você tem que prestar atenção Agora peguem o livro digital de vocês A gente vai abrir na página 20 Do caderno de matemática E realizar a questão 2 Dessa vez Vê se faz atividade, Isabelle Não fica desenhando não Que a professora vai te perguntar Dessa vez ela não vai descobrir Olha só Eu estou desenhando no Color Time Olha o que massa Dá para escolher vários desenhos Para a gente pintar E vai colorindo pelos números, ó Isabelle Você pode ler a questão 2, por favor? Se X é igual a 7 Alô Érica, você está onde? Pela escola Hum, tá, tchau Tá bom, tchau Ai, que frio Quem é você? Eu sou o ceifador Ceifador? Apareço sempre que sua morte está perto Eu vou morrer? A sua mãe vai entrar em casa em 5 minutos E você estará na cama dormindo Sendo que falou para ela que estava na escola Vou para a escola agora Hum, nossa, que frio Ceifador? Quem? Você vai tropeçar nessa casca de banana Juliana, sou uma educada Cate essa casca de banana agora Quer jogar baleado, Érica? Eu não sou muito boa, não Tem problema, não Tá, então eu vou, né Ai, meu Deus Tem certeza? Eu não vou mais jogar, não, viu? Ai, finalmente cheguei em casa O que foi agora? Eu estou no meu quarto, segura Sua mãe está chegando E o que é que tem? Você não descongelou o frango Ai, meu Deus Não, não se incomode Érica Eu sou sua mãe Não, deixa aqui para ela Eu falei assim Você Não, pode falar Ah, pode falar Ah, tá bom, tá bom Falei assim para ela Você sabe Você sabe se Você sabe que Que Outro dia a gente Pode Pode comer Fica com vontade Falei para ela assim Eu não sei o que eu falei Tá, é um comprimido Não é nada demais Eu consigo De novo Agora vai Mãe, não consigo Você sabe onde está Peraí menina Um momento O que é? Eu estou no telefone É importante? Mais ou menos? Não, se não é importante Agora eu não posso não Deixa eu terminar aqui Que eu falo com você Tá Oi menina Foi minha filha Não sabe se é nada Essas crianças Não, não, não Eu estou no telefone Respeito Um pouco de respeito Não, mas dessa vez É importante 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 coisa nenhuma Toda vez importante Eu não caio nessa não Não caio mais Não, é sério Mas escute Não quero saber Não, na minha época Eu era cheia de problema Não tinha ninguém para resolver Passa para o seu quarto Que eu tenho que terminar aqui Não, menina É uma menina mais educada Que eu tenho aqui em minha casa Quero o bolo Estou indo E aí, quanto é que você tirou? Nove e dois Quê? Nove? Mas isso é bom Não, não é Não, é claro que isso foi bom Eu tirei um sete Você foi bem melhor do que eu Um sete? Nossa, não Mas isso é ótimo Não, um sete é bom Mas um nove É tipo, muito bom Não Não, não foi Para de mentir para mim, gente Que? Que? Minha filha, seja bem sincera Você comeu fermento? Como assim? Bom dia, crianças Vamos Página 62, capítulo 4 Vocês fizeram a atividade O que que é isso? O que? Só tem duas pessoas na sala Cadê o resto? Não vão falar? Tá bom Ainda bem que a gente não fez parte dessa trollagem Trollagem? De me deixar sozinha em sala de aula? Ah, pois eu já sei muito bem que é a moça trollagem Alô? Oi, Miguel É a professora Dai Por que que você não veio para a aula? Professora Eu estou ficando sem energia no celular Miguel Terminou a bateria do celular dele Ó, a partir de hoje nessa sala Eu quero que todo mundo baixe Box Buster Para ativar a função de economizar a bateria no celular Para quando ligar vocês me atenderem Tá E quer saber? Vou colocar uma prova surpresa hoje Para todo mundo que participou dessa trollagem E faltou receber zero Peraí, vou colar de quem? A próxima resposta dessas perguntas vai ser Rafaela Figa Louca, vai Oi, amiga Se a sua amiga te fala que está gostando de alguém O que que você fala? Ai, amiga, é esse? Mas ele nem é tudo isso E depois? Depois eu vou lá, né? Pro seu assunto com a pessoa Perfeita Tá, e se a sua amiga te perguntar alguma coisa sobre isso? Ai, amiga, mas é sua amizade Ele nem é meu tipo Não precisa ter ciúmes E ele não é o seu tipo? Todos são, querida Agora eu quero uma fase típica da larica Gente, namorada de amiga minha é como irmão Essa é a minha garota Tá, querida Se você vê os dois juntos O que que você fala? Ai, vocês são tão fofos juntos E se você vê uma foto deles juntos? Eu comendo um coração? É isso, não Muito raso Vitória Meu casal Vitória Você é a rainha perdida Dona Mirella, né? Isso mesmo é Marcos, né? Hum, hum, bom dia Bom dia não, só dia mesmo Ah, desculpa aí Você não sabe o que acabou de acontecer, moço O quê? Meu namorado disse que vai viajar Olha, maravilha Maravilha? Não sei o que vou, não É ele que vai Hum Você sabe pra onde que ele vai? Sei não Pra Cancun, você sabe o que que é isso? Já ouvi falar, já Esse lugar aqui, ó Bonito, bonito Bonito, bonito é quem ele vai levar Quem? Os amigos Ah Agora pergunta se ele me leva na esquina pra tomar o açaí É que o açaí tá caro Você acha que ele vai fazer o que lá? Vai cair nesse mazão que a senhora mostrou Só isso Curte com o brother dele Não vai pra balada à noite, não Deve ir Não vai ver mulher bonita Vê, vai Calma, senhora Tudo vai se resolver Vai mesmo, que daqui a pouco ele tá entrando aí E aí, bom dia Tudo acabado entre nós Ué, por quê? Conversei com o Marcos Quem que é Marcos? O moço do Uber, né Marcos? Você não disse que ele ia me trair? Eu Pô, Marcos Ô, rapaz, eu não falei nada Inscreva-se